Música Parlamento Santa Mariense aprova projeto de lei que previne acidentes nas escolas. Comissão de Saúde debate o pagamento do piso nacional da enfermagem no município. Campanha do Agasalho está com pouca adesão da população. Projeto de lei que cria sessão de cinema inclusiva é acatado. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os destaques da semana do Legislativo Municipal. Música Uma audiência pública debateu aqui na Casa Legislativa a possibilidade de transportar animais de estimação nos ônibus urbanos. A plenária realizada no dia 3 de julho reuniu vereadores, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O projeto de lei complementar número 3 de 2023 altera o código de posturas do município para permitir o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte em veículos de transporte coletivo na cidade de Santa Maria. Face a inúmeras pessoas que compareciam no nosso gabinete e nos abordavam na cidade, pedindo uma providência dessa natureza. Nem todo mundo tem um carro, nem todo mundo tem condições financeiras de pegar um táxi. Para levar o seu animal de estimação até o hospital, até o PET, seja lá a necessidade que o animal apresentar. Eu tenho animais na minha casa e sei das dificuldades para a gente ter o animal em casa e ter ele de forma digna também. A advogada Valesca Cardoso, da Comissão Especial de Direitos dos Animais da OAB, Subsessão Santa Maria, considerou positiva a legislação e deu algumas sugestões. Uma dessas questões é justamente, dado que essa permissibilidade não é uma obrigatoriedade, se permite na legislação, ou seja, o objetivo dessa legislação é modificar uma proibição anterior, e não agora obrigar ou determinar que se transporte, simplesmente proibir que se permita, que já neste momento não se faça talvez essa distinção ali entre animais de grande porte e pequeno porte, em especial porque ficar a cargo de decretos que a gente sabe que demoram às vezes para serem criados e publicados, enfim, e acaba que uma legislação fica sem execuibilidade por conta dessa limitação. Por outro lado, a Secretaria de Bem-Estar Animal pediu cautela nessas permissões. Quando a gente avalia de um modo prático, é uma coisa, mas a gente também tem que avaliar que pro animal, às vezes, poderá ser um estresse pra ele, poderá entrar numa situação de ansiedade, então é bom avaliar isso aí. No nosso ver, a princípio, o ideal seria deixar fixo somente cães e gatos, porque daqui a pouco eu entendo que um gambá, que é um animal de pequeno porte, pode ser o meu animal de estimação. Uma cobra, um rato, pode causar um incômodo para outras pessoas, não que em situações como a gente avaliou ali, que exclusivamente para um atendimento médico, isso seja de extrema avalia. O cão-guia também, que a gente foi falado ali, a gente também estava comentando, o cão-guia é um animal de porte grande. O adestrado, também é complicado a gente dizer que ele estaria, que as pessoas estariam seguras, porque daqui a pouco o motorista vai pegar o dinheiro da passagem e pode entender que ele está sendo atacado. Então, ele vai defender a pessoa. Então, o ideal é realmente que ficasse até 10 quilos mesmo, com a caixinha. Então, é a caixinha de transporte também ser extremamente segura. Você sabia que a raiva não tem cura? Essa zoonose é transmitida de animais para humanos e, por isso, a importância de vacinar os bichinhos de estimação. Sobre esse tema, quem nos traz mais informações é o repórter Luan Santos. Nos dias 8 e 9 de julho, ocorre a campanha de vacinação contra a raiva aqui em Santa Maria. A atividade é promovida pela centésima sétima turma de medicina veterinária da Universidade Federal de Santa Maria. E para falar um pouco sobre a campanha, vamos falar com a estudante do último semestre do curso de medicina veterinária, a Gabriela Vidal Foleto, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a campanha de vacinação. Gabriela, qual a importância de se realizar a vacinação com os animaizinhos aqui da cidade? Certo. Então, a raiva é uma zoonose, é uma doença transmitida dos animais para as pessoas. Os pets, eles se contaminam com o vírus e eles podem transmitir para as pessoas por meio de arranhaduras ou mordeduras. É importante ressaltar que essa doença, ela não existe tratamento, nem para os animais, nem para os humanos. Então, a única forma de haver um controle, uma prevenção, é por meio da vacina. Dessa forma, aqui no município de Santa Maria, há mais de 30 anos nós não temos casos de raiva em pets. Então, por isso, nós devemos vacinar os nossos animaizinhos anualmente. E a população que vai levar seus pets para vacinação, o que deve levar, locais que ir, horário que vai ter a vacinação nos dias 8 e 9? Sim. Para a vacinação, basta levar o seu pet junto com a carteirinha de vacinação ao posto mais próximo. Nós teremos mais de 20 postos espalhados pela cidade para melhor organizar, para a população ficar um acesso mais fácil. Ela ocorrerá, então, das 8 às 5 horas da tarde, nos dois dias, no sábado e no domingo, ou então enquanto durarem as doses. Porque nós temos número de doses limitadas para o município. Obrigada, Gabriela. Então, pessoal, que quiser aplicar a dose da vacina contra a raiva nos pets, ela ocorrerá em 21 pontos aqui da cidade. Você pode acompanhar na página da centésima, a sétima turma de medicina veterinária do UFSM no Instagram. Lá tem todos os 21 pontos de vacinação. E lá você também pode ter todas as informações mais completas. E a gente lembrando aqui para você que o valor é de R$ 15,00 a aplicação da vacina. E ela ocorre no sábado e no domingo, dia 8 e 9, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, fica esse importante recado para você aplicar a vacina contra a raiva nos pets. O pagamento do Piso Nacional para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem esteve em pauta na Comissão de Saúde e Meio Ambiente no dia 4 de julho. Para tratar sobre esse tema, o colegiado recebeu representantes do Conselho Municipal de Saúde, do Sindicato dos Municipais de Santa Maria e enfermeiras do município. Os visitantes solicitaram à comissão a realização de uma audiência pública para debater com as instituições, entidades e a sociedade o pagamento do Piso Nacional de Enfermagem. Sharon é enfermeira da Estratégia da Saúde da Família, da Vila Lid. E defende a realização de audiência pública para debater o pagamento do piso da categoria e outras pautas que ela também julga muito importantes. A importância dessa audiência é trazer discussão, tanto com o Poder Legislativo, Executivo e principalmente com a comunidade, sobre o trabalho da enfermagem no município. Agora tem toda essa questão do piso salarial, que é uma reivindicação antiga da categoria. Nós somos uma das maiores forças de trabalho dentro da saúde e a gente quer aproveitar essa reivindicação, que é legítima, tem uma lei que regulamenta, mas para trazer também sobre a questão das nossas condições de trabalho, esclarecer à população sobre o que faz o profissional da enfermagem, qual a contribuição que a gente traz para a sociedade, quais as questões que a gente tem no nosso dia a dia, para o pessoal poder conhecer e entender o porquê dessa nossa luta, que não é só visando a questão do dinheiro, da valorização monetária, mas também do reconhecimento do trabalho da categoria. Na reunião, você reclamou da sobrecarga. Vocês estão com sobrecarga de trabalho? Sim, nós temos um déficit bem grande de profissionais da enfermagem. Nós temos unidades que deveriam ter mais profissionais e não tem. E claro que isso passa por uma questão financeira e organizacional, mas os profissionais estão sentindo isso na pele, os profissionais estão adoecendo e a nossa preocupação grande também é com a qualidade da assistência. No meu caso, pelo dimensionamento do nosso Conselho Regional da Enfermagem, eu faço o trabalho de seis enfermeiras. A comissão deliberou pela realização da audiência, prevista para acontecer no dia 9 de agosto, a partir das 6 horas da tarde, no plenário Coronel Valença. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente tem por obrigação dar guarida a todas as reivindicações, a todas as notícias, a tudo aquilo que envolve a saúde pública. Como a questão do teto dos enfermeiros, que foi votado, já foi aprovado, está em fase de implantação, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, todos os envolvidos, pediram uma audiência pública para ver que de forma vai acontecer maiores esclarecimentos, porque ainda há muitas dúvidas quanto, como vai ser implantado, de que forma vai ser implantado, quais são os valores. Então foi feito esse pedido e a comissão, de forma unânime, aprovou a realização da audiência pública. Conforme o Conselho Nacional de Saúde, o piso salarial dos enfermeiros é de R$ 4.750,00, já o dos técnicos de enfermagem é de R$ 3.325,00, e os auxiliares da enfermagem e as parteiras têm um piso de R$ 2.375,00, mas em Santa Maria, conforme o Conselho Municipal de Saúde e as enfermeiras servidoras do município, o Poder Executivo paga aos enfermeiros em torno de R$ 3.300,00, e aos técnicos de enfermagem aproximadamente R$ 1.900,00, o piso nacional da categoria é regrado pela Lei nº 14.434, de 2022. A comissão também deliberou convidar representantes da Secretaria de Município de Saúde, da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde e também da Casa de Passagem Pousada Acolher para a reunião que será realizada na próxima semana, tendo como pauta discutir a institucionalização de pacientes com custas para o município de Santa Maria. Em sessão plenária, após ser debatido amplamente pelos vereadores, projeto que previne acidente nas escolas é aprovado. Outra matéria, que cria programa de incentivos fiscais aos empreendedores, também foi acatada. Ainda na mesma plenária, os vereadores formaram um novo colegiado. Veja agora mais detalhes. Os vereadores constituíram comissão especial que vai analisar matéria que trata sobre o sistema de gás combustível nos edifícios e construções de Santa Maria. O autor do projeto, o vereador Pablo Pacheco, destaca que a legislação vigente está desatualizada. A Lei Complementar 11 de 2002 foi aprovada há mais de 20 anos e nós temos a obrigação em rever a legislação de tempos em tempos. No município de São Paulo, e aí trazendo o histórico, essa lei foi basicamente uma cópia de um decreto do município de São Paulo, do ano de 1987, em que trazia a obrigatoriedade, na época existia uma campanha muito grande em relação ao sistema de utilização de gás nas construções. Ou seja, o gás de cozinha, aquele que não pode ficar dentro de casa, que não é recomendado, ou a tubulação do sistema de gás. E nisso se criou uma obrigatoriedade de utilização do protocolo no projeto arquitetônico de ter esse sistema de gás. Foi aprovado o projeto de autoria do vereador Tobias Calil, que trata sobre a fixação de goleiras em espaços públicos e privados de Santa Maria. O parlamentar destacou que acidentes com goleiras são comuns e já causaram até óbitos de crianças. Resolvemos apresentar essa proposta justamente para tentar evitar mais acidentes e mais óbitos com o que mais nós temos de precioso, que são as nossas crianças e os nossos filhos. Outro projeto aprovado foi a lei complementar de autoria do Poder Executivo, que trata sobre o programa Avança Santa Maria. O vereador Juliano Soares informou que o governo municipal já dispõe de orçamento para execução do projeto. Ele já tem uma previsão orçamentária para este ano, inclusive, porque nós votamos no ano passado a questão da renúncia de receitas para as empresas que quiserem vir para o município. Existe um valor já separado do nosso orçamento para esse projeto de lei? Gestores do Poder Executivo e servidores do Legislativo estiveram reunidos para tratar sobre a atual situação do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Santa Maria, o IPASP. Essa atividade aconteceu no dia 5 de julho, no Plenarinho da Câmara, e foi mediada pela Comissão de Orçamento e Finanças. A reunião foi solicitada à comissão pelos servidores do Poder Legislativo, que estão preocupados com o déficit atuarial do Instituto. Atualmente, o Poder Executivo deve em torno de R$ 3 bilhões ao IPASP. Mas tanto a Prefeitura quanto o Instituto afirmam que estão tomando medidas para resolver essa situação. A gente pode rever todo ano a nossa lei de custeio. O IPASP está trabalhando agora na finalização desse projeto de lei, que vai ser apresentado até o final de julho para o Executivo. E aí nós vamos conversar, nós vamos ver se realmente a Prefeitura tem condições de seguir arcando com esses aportes, se tem essa viabilidade financeira. E aí, se for o caso, a gente vai tentar implementar uma nova lei de custeio para tentar equilibrar esse déficit atuarial, que hoje é bem alto, devido a toda circunstância. devido ao fato das pessoas estarem durando mais, devido a N fatores. Essa oportunidade, a reunião, foi muito importante para a gente poder tratar de forma muito transparente com os servidores aqui da Casa Legislativa da situação atuarial, da situação previdenciária. Também tirando um pouco do pânico, eventualmente, dos servidores, e buscando esclarecer algumas dúvidas. Importante destacar que ao longo do tempo o Poder Executivo, em conjunto com o IPASP, em conjunto com esta Casa também, aprovou mudanças, quer na Previdência Complementar, na alíquota patronal também, que foi ajustada, em conformidade com a legislação federal. E agora, por exemplo, estamos com um censo em andamento, um censo previdenciário, que também os dados desse censo, e aqui fazer um chamamento para os servidores do Poder Executivo, para que participem desse censo, porque os dados são importantes para o cálculo atuarial, e vamos ter que discutir, sim, estamos aí trabalhando na contratação de uma empresa que possa nos ajudar de forma mais especializada, para propor medidas que impactem positivamente na questão previdenciária, busquem o equilíbrio, a sustentabilidade desse sistema, olhando para frente também, eventualmente, um regime de transição, os servidores que entrarem daqui para frente também poderão fazer parte já de um novo regime, medidas como essa, que estão aí no nosso horizonte. O presidente da comissão, o vereador Werner Rempel, afirma que o colegiado vai seguir acompanhando a implementação das medidas relatadas pela autarquia e pelo Executivo, e defende que tais medidas sejam encaminhadas para a análise da Câmara o mais rápido possível. Os cálculos atuariais, eles vão se modificando com o tempo e uma série de fatores vão advindo e que podem modificar a nossa perspectiva de futuro. Evidentemente, que eu coloquei ali no final da reunião, que quanto antes essas questões todas vierem para cá, tanto menos tempo de sofrimento e de incerteza nós vamos ter para o futuro. Então, a comissão de finanças fará seu trabalho junto ao Executivo no sentido de pressionar, no bom sentido, que venham logo essas modificações, essas questões todas. Mas também disse a secretária que está havendo uma espécie de censo no Executivo Municipal e esse censo é importante. Eu não posso dar um remédio sem ter um diagnóstico preciso, porque senão eu vou pecar. E me parece que esse diagnóstico, que vai ajudar a empresa que vai ser contratada para fazer esses cálculos todos e projetar isso tudo, está muito próximo do final. Então, são boas notícias. A comissão de finanças está feliz por ter ajudado os servidores aqui da casa a ficarem mais esclarecidos nessa questão. Esse censo previdenciário acontece até o dia 31 de julho e pode ser feito pelos servidores da ativa do município de Santa Maria. É muito importante os servidores estarem atentos a toda a documentação necessária para a realização desse censo previdenciário, que tem o objetivo de fazer um mapeamento real da atual situação dos servidores do município, para que o próximo cálculo atuarial seja feito da forma mais fidedigna possível. E depois do intervalo, você vai ver. Comissão de Educação recebe diretoras da escola e secretária municipal de educação. Baixo número na arrecadação da campanha do agasalho Preocupa. Aprovado o projeto que cria sessão de cinema inclusiva. Nós já voltamos. O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Fique atento às datas. Todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem tomar a vacina. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. No combate à malária, a gente precisa se unir. Unidos para prevenir. Use mosquiteiros, telas nas portas e janelas, repelentes, roupas compridas e deixe o agente borrifar a sua casa unidos para tratar. Em caso de sintomas como dores de cabeça e no corpo, febre e calafrios, procure uma unidade básica de saúde e faça o exame. O combate à malária acontece com a participação de todos. Cidadãos, comunidade e governo. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Voltamos com o Câmara Notícias. A Comissão de Educação, Cultura e Lazer recebeu diretoras da Escola Municipal para tratar sobre problemas estruturais nos prédios dessas instituições. A direção da Escola Municipal Vila Vitória relatou problemas na fiação elétrica, que deixam a escola no escuro em alguns períodos. Veja agora na reportagem. A Comissão Permanente recebeu as diretoras das EMEIs Santa Rita de Cássia, Vila Vitória e Ida Berteotti e da Escola Fontoura Ilha para tratar sobre problemas estruturais e criação de vagas nas instituições de ensino. sobre a EMEI e Vila Vitória, um membro do colegiado, o vereador Valdir Oliveira, falou sobre a situação que a Escola de Educação Infantil passa e que não se pode esperar mais para solucionar o problema. Eu tenho constantemente ido até aquela escola, é uma preocupação porque é uma escola que passou da Mitra para a gestão do município e os diretores, a comunidade escolar têm trabalhado, têm se empenhado, mas a dificuldade é muito grande, porque é uma escola de crianças, de educação infantil que está exposta, não tem cercamento, a rua é muito próxima, é um risco constante das crianças também sofrerem acidentes porque não podem sair do interior da escola que estão correndo risco, a parte elétrica também está extremamente precária, a todo momento os disjuntores estão caindo, então é urgente que se tenha uma solução para que aquela escola possa continuar atendendo os mais de 70 alunos que lá estudam. Então, é necessário, além do esforço que a direção da escola já vem fazendo, além do esforço que a comunidade escolar já vem fazendo, que a gestão municipal com a Secretaria de Educação deixamos claro isso para a secretária que coloque como uma prioridade urgente para que se resolva esses problemas porque não dá para esperar mais. A Secretaria Municipal de Educação ouviu atentamente as demandas trazidas pelas professoras municipais. Lúcia Madruga destacou que a pasta está atenta às demandas das escolas e que toda a equipe da Secretaria está trabalhando para solucionar todas as demandas. Nós estamos trabalhando com afinco, tanto é que o nosso resultado desse ano vai ser um resultado extremamente positivo, como falei na reunião são mais de 18, são exatamente 18 obras que estão em andamento em fase conclusiva ou em projetos e isso é um fato histórico dentro do nosso município e também é o que eu gosto muito sempre de destacar e valorizar o trabalho da nossa equipe que é uma equipe muito aguerrida em busca das melhorias pela educação. A Comissão de Políticas Públicas Assuntos Regionais e Distritais debateu o possível fechamento do Clube 21 de Abril. Esse clube que é situado no bairro Itararé, local onde funciona uma academia e que oferece diversas atividades destinadas ao público idoso. Essa atividade aconteceu no dia 6 de julho no Plenarinho da Câmara de Vereadores. O Plenarinho ficou lotado para debater o tema. Conforme o grupo de idosos que participou da reunião, a comunidade que utiliza os serviços ofertados no 21 de abril ficou apreensiva desde quando soube da possibilidade do clube ser cedido para o Centro de Tradição Gaúcha Ponche Verde. Olha, a importância de nós continuarmos lá com as atividades, várias atividades que tem no 21, é importante porque a comunidade faz parte ali daquilo ali. eu, exemplo, cresci lá no clube, no bairro Tararé, frequento a academia há um ano e esperamos que continue que eu, assim como as outras pessoas, que a maioria são idosos, que continue frequentando. Já o analista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, João Francisco Severo, que também pratica academia no clube, relata a existência de estudos que apontam o quão positivo significa o poder público investir em academias populares. Quase todos os estudos que nós temos apontam em todos os países que você abrindo centros de atividade física para terceira idade com a devida instrução de profissionais de educação física, profissionais fisioterapeutas, você reduz drasticamente os gastos com doenças. Mas com a manifestação do secretário de município de Esporte e Lazer, o grupo ficou mais tranquilo. O chefe da pasta confirma que houve uma conversação inicial para a cedência do clube para o CTG, mas que isso não prosperou. Eu posso garantir aqui também é um desejo do nosso prefeito Jorge Porsobom e do nosso vice-prefeito Rodrigo Décimo, sabendo da importância daquele espaço, de todo o histórico que tem ali para a comunidade do Itararé, do Campestre, do entorno da Zona Norte. Então, podemos garantir que o Clube 21 de Abril vai seguir sendo da comunidade com todas as atividades que acontecem ali no âmbito do esporte, do lazer e da cultura também. A vice-presidente da comissão disse estar feliz com o desfecho da pauta. Foi um sucesso. Fiquei muito feliz com a presença do nosso secretário de esporte, que nós tínhamos o convidado, ele estava presente. Até o nosso presidente dessa casa estava presente. Então, quer dizer que fortaleceu e a comunidade do Itararé estava presente a mais de 40 pessoas. Então, foi muito boa essa reunião. O esporte deixa essa gente mais de idade, mais nova, tem mais vida. Diminui o gasto nos postos de saúde, né? Hoje foi um dia muito importante porque a comunidade ali se movimentou, se mobilizou e a gente está agora com muita esperança que nós vamos continuar com o clube fazendo todas as atividades. Na sessão plenária ordinária do dia 6 de julho, os vereadores aprovaram três projetos de lei. Essas matérias tratam sobre a criação de uma sessão inclusiva de cinema, de política de proteção às pessoas com fibromialgia, além de um auxílio econômico para os agricultores atingidos pela estiagem. O primeiro projeto aprovado é de autoria do Poder Executivo e dispõe sobre o Auxílio Municipal de Amparo à Agricultura Familiar. Esse auxílio tem o objetivo de mitigar os impactos socioeconômicos ocasionados pela estiagem. Então, a Prefeitura pensando em tentar ajudar as famílias de menor renda é um auxílio não muito grande, mas eu acho que pelo menos vai ajudar que são 92 unidades fiscais e é, dá uma quase 400 reais de auxílio para famílias para famílias de renda bruta mensal de até três salários mínimos nacionais nos últimos 12 meses mediante talão do produtor. Número dois, ter obtido renda bruta familiar mensal de produção rural de até três salários mínimos nacional considerando além do talão do produtor rural os benefícios previdenciários rurais nos últimos 12 meses. Número três, ter obtido renda bruta familiar de até três salários mínimos nacional considerando o talão do produtor rural e outros benefícios previdenciários urbanos nos últimos 12 meses desde que predomine a renda agropecuária. E parágrafo único, quem tem direito a apuração da renda da unidade de produção familiar cederá pela média dos últimos 12 meses a partir da publicação desta lei. A segunda proposição da autoria do vereador Adelar Vargas institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia no município de Santa Maria. Esse projeto senhor presidente institui a política municipal de proteção dos direitos às pessoas com fibromialgia no município de Santa Maria. Tem muitas diretrizes da política municipal de proteção aos direitos da pessoa com fibromialgia. Primeiro atendimento multidisciplinar segundo participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com fibromialgia e o controle social da sua implantação e acompanhamento e avaliação. Terceiro a disseminação à sociedade em geral às informações relativas à fibromialgia e suas implicações. Quarto o incentivo à formação e a capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com fibromialgia e a educação de seus familiares. Quinto o estímulo à inserção de pessoas com fibromialgia no mercado de trabalho com políticas diferenciadas dada a especialidade de cada caso. Sexto o estímulo à pesquisa científica contemplando os estudos epidemiológicos para dimensionar a magnitude e as características de fibromialgia no nosso município de Santa Maria sempre associado a políticas públicas eventualmente em vigência em âmbito estadual e nacional. E a terceira matéria aprovada institui a sessão azul nas salas de cinema do município de Santa Maria e é de autoria da vereadora Anitta Costa Beber. Esse projeto é destinado para que pessoas com espectro autista frequentem as salas de cinema tendo acesso a sétima arte em espaços adaptados. Essas pessoas podem desenvolver aversão a luzes muito fortes e aos sons intensos razão pela qual o funcionamento normal de uma sala de cinema pode impedir que essas pessoas tenham acesso a esse tipo de entretenimento e que seja adaptado criado pelas psicólogas Carolina Salviana e Bruna Manta e pelo gerente de projetos de tecnologias de informação Leonardo Cardoso. O projeto azul tem como levado milhares de crianças autistas ao cinema nas salas adaptadas realizadas em sala de exibição comercial as crianças estão livres de de trailers de propagandas assim lá elas estão num ambiente maravilhoso propagandas o ambiente permanece com algumas luzes acesas o som é mais baixo e a plateia está livre para andar para dançar gritar ou cantar à vontade Também no dia 6 de julho a mesa diretora realizou reunião ordinária no gabinete da presidência As reuniões da mesa acontecem quinzenalmente e tem o objetivo de debater questões administrativas e institucionais O presidente vereador Divago Ribeiro conduz esses trabalhos Na última reunião o setor de relações públicas apresentou estudo sobre nova identidade visual do parlamento municipal A comissão parlamentar de inquérito da Corsã realizou mais uma etiva Dessa vez os vereadores fizeram questionamentos ao ex-superintendente do município responsável pela fiscalização dos serviços prestados pela companhia A sabatina aconteceu no dia 7 de julho no plenário Coronel Valença Marcos Vinícius de Moraes ex-superintendente de monitoramento e fiscalização dos serviços de água e esgoto do município respondeu aos questionamentos dos parlamentares A CPI foi instalada no dia 23 de abril e investiga o termo aditivo em conformidade ao novo marco regulatório do saneamento básico e as obrigações assumidas no contrato firmado com o executivo municipal A campanha do agasalho de 2023 está com pouca adesão por parte da população e para falar sobre esse assunto o nosso repórter Luan Santos está com o secretário Municipal de Desenvolvimento Social lá no Centro Desportivo Municipal local esse que reúne as arrecadações da campanha Oi Luan a situação é preocupante? Oi Camila e a todos que acompanham o Câmara Notícias isso mesmo o baixo número de agasalhos arrecadados na campanha do agasalho de 2023 tem preocupado só para efeito de comparação no ano passado cerca de 70 mil peças foram arrecadadas na campanha e neste ano de 2023 pouco mais de 30 mil peças foram arrecadadas e para falar um pouco mais sobre a importância da campanha do agasalho e também sobre esse baixo número de agasalhos arrecadados vamos conversar com o secretário Municipal de Desenvolvimento Social João Chaves secretário esse baixo número de peças cerca de pouco mais de 30 mil tem preocupado tanta população que é atendida pela campanha do agasalho exatamente a gente tem preocupado justamente porque o atendimento das pessoas aumentou nós temos uma grande procura praticamente nós estamos aqui no espaço e está vazio hoje teve um atendimento agora pela manhã e terminando esse atendimento fica vazio a gente já tem pouco agasalho para o próximo dia que a gente vai fazer a gente sempre tem que deixar em torno de 2 mil peças para fazer entregue entregar para as pessoas que chegam até o espaço aqui nos dias de atendimento a gente pensa que como não fez alguns dias fez poucos dias frios e quando então não tem os dias frios diminui a coleta então a gente está pensando que seja dessa forma também e também foi uma grande coleta aqui para as pessoas que foram atingidas com a enchente com o desastre que aconteceu nas cidades naquela região ali de Porto Alegre e litoral então foi a Defesa Civil também fez uma arrecadação para ali então que algumas com certeza as arrecadações estariam na campanha do agasalho aqui no município mas a gente teve um entendimento também que era necessário naquele momento somar forças com outros municípios para atender aquela comunidade que estavam precisando a gente está numa expectativa aí agora começa os próximos dias eu acredito que vai vir uma onda de frio novamente quando tem o frio as pessoas sentem o frio em casa automaticamente pensam que tem muitas pessoas sem o agasalho e acabam tirando do seu roupeiro aquele agasalho e estar ajudando as pessoas que mais precisam eu acredito que até o final da campanha até o dia 31 de julho a gente consiga aí chegar o número que a gente vem esperando pelo menos do ano passado que é quase 70 mil eu esperava que esse ano a gente pudesse avançar um pouco mais chegar a 80 mil peças mas a gente sabe também das dificuldades que está acontecendo em todas as famílias todo esse momento pós pandemia tem as dificuldades também de comprar roupa comprar o agasalho e trocar esse agasalho normalmente a pessoa está usando mais tempo as suas roupas mais quentes e a gente precisa aproveitar esse espaço para falar que é agasalhos para o inverno é roupas pesadas tem vindo esse ano uma diferença tem vindo bastante roupas de verão tem vindo bermudas regatas vem calçado de festa que não é para esse momento então não é uma questão de descarte é as pessoas realmente trazerem agasalhos que as pessoas possam usar nós já atendemos mais de 800 pessoas aqui e são 800 famílias cada pessoa que vem aqui normalmente são mulheres o público é mulheres vem com várias crianças juntos a gente tem dificuldade dessa questão de roupa para criança e cobertores e a gente está pedindo então que a população Santa Maria é uma cidade generosa a gente sabe que quando a gente faz um pedido sempre há esse entendimento e essa generosidade de nos ajudar queremos aproveitar e já agradecer vocês por estar levando essa matéria que com certeza isso vai trazer um resultado positivo e vai atender as pessoas que mais precisam secretário tem algum tipo de roupa que é mais procurado que existe uma demanda maior de procura aqui no CDM a demanda sempre ela é ela tem duas que é cobertores todas as pessoas que vem aqui querem um cobertor isso é assim ela precisa de um cobertor e a roupas para crianças roupa para crianças assim as famílias tem dificuldade tem poucos agasalhos normalmente o inverno ele se torna um chuvoso e isso tem dificuldade de secar esses agasalhos as crianças acabam sofrendo mais com o frio nesse período então a gente pede e reforça bastante a roupa para crianças e cobertores obrigado obrigado secretário isso mesmo então fica aí o registro participe da campanha do agasalho os dias últimos dias não estão muito frios mas certamente vai vir uma onda de frio até o fim do inverno e se você tem esse agasalho que você não está usando muito em casa procure os mais de 40 pontos de arrecadação que existe aqui na cidade de Santa Maria escolas farmácias demais pontos que você pode doar o seu agasalho e priorize roupas que poderão ser aproveitadas aqui pelas pessoas que precisam e a população que queira retirar peças elas podem vir aqui no centro desportivo municipal no ginásio B para poder retirar as peças cada pessoa são segundas quartas e sextas das 8 da manhã às 11 e meia da manhã o pessoal pode entrar aqui tem cerca de 10 minutos para poder aqui visualizar as peças retirar as peças e poder aproveitar essa importante campanha que o secretário João Chaves destacou para a gente volto contigo Camila nos estúdios do Câmara Notícias Obrigada Luan obrigada secretário pela sua participação aqui no Câmara Notícias e se você que está nos assistindo tiver roupas de inverno em bom estado que não usa mais colabore para aquecer quem mais precisa lembrando que a Câmara de Vereadores também é ponto de arrecadação da campanha as doações podem ser entregues de segunda a quinta das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia às cinco e trinta da tarde já nas sextas as doações podem ser feitas das sete e trinta da manhã a uma e meia da tarde e nós ficamos por aqui obrigada pela sua audiência e até o próximo programa fique agora com imagens do Distrito de Santo Antão feitas pelo nosso colega Marcos Borba TV Câmara A Tela da Cidadania A Tela A Tela A Tela A Tela A Tela Legenda Adriana Zanotto